Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Gabriel, anjo forte na luta, nosso tempo sagrado visite, lance fora o antigo inimigo e propício conosco a vingir. Amém. Enviai-nos dos céus, Rafael, o anjo que cura os doentes para todos os mares e salas. Amém. 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 E além dos céus. Ó Senhor nosso Deus, como é grande, Vosso nome por todo o universo. Desdobrastes nos céus Vossa glória, Com grandeza, esplêndor, majestade, O perfeito louvor vos é dado, Pelos lábios dos mais pequeninos, De crianças que a mãe amamenta. Eis a força que opondes aos maus, Reduzindo o inimigo ao silêncio. Contemplando estes céus que plasmastes, Que formastes com dedos de artista. Vendo a lua e estrelas brilhantes, Perguntamos, Senhor, que é o homem? Para dele assim vos lembrardes, E o tratardes com tanto carinho. Pouco abaixo de Deus o fizestes, Coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, Vossas obras aos pés lhe pusestes. As ovelhas, os bois, os rebanhos, Todo gado e as feras da mata, Passarinhos e peixes dos mares, Todo ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande, Vosso nome por todo o universo. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Rei dos anjos, Desprocastis, Vossa glória vem dos céus. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, E ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, Vossa verdade, Porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, Vós me escutastes, E aumentastes o vigor da minha alma. Os reis de toda terra onde louvamos, Quando ouvirem, ó Senhor, Vossa promessa, Onde cantar vossos caminhos e dirão, Como a glória do Senhor é grandiosa. Altíssimo é o Senhor, Altíssimo é o Senhor, mas olha os sobres, E de longe reconhece os orgulhosos, Se no meio da desgraça eu caminhar, Vós me fazeis tornar a vida novamente. Quando os meus perseguidores me atacarem, E com ira investirem contra mim, Estendereis o vosso braço em meu auxílio, E haveréis de me salvar com vossa destra. Completai-me a obra começada, Ó Senhor, Vossa vontade é para sempre, Eu vos peço, não deixeis inacabada, Essa obra que fizeram vossas mãos. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pai, onipotente, Pelos séculos dos séculos, Amém. Perante os vossos anjos, Vou cantá-los, Ó meu Deus. A CIDADE NO BRASIL Vi diante do trono de Deus um cordeiro de pé imolado, e ouviu cantar de milhares de anjos que estavam em volta. Demos graças a Deus Pai Onipotente, que nos chama a partilhar a sua luz da herança a seus santos reservada. Glória a Vós, primogênito, dentre os mortos. No império das trevas arrancou-nos e transportou-nos para o reino de Seu Filho, para o reino de Seu Filho bem-amado, no qual nós encontramos redenção dos pecados emissão pelo Seu sangue. Glória a Vós, primogênito, dentre os mortos. No Deus o invisível é a imagem, o primogênito de toda criatura. Porque nele é que tudo foi criado, o que há nos céus e o que existe sobre a terra, o visível e também o invisível. Glória a Vós, primogênito, dentre os mortos. Sejam tronos e poderes que há nos céus, sejam eles principados, potestades, por Ele e para Ele foram feitos. Antes de toda criatura, Ele existe, e é por Ele que subsiste o universo. Glória a Vós, primogênito, Dentre os mortos. Ele é a cabeça da igreja que é Seu corpo, é o princípio primogênito entre os mortos, a fim de terem tudo a primazia. Pois foi do agrado de Deus, Pai, que a plenitude habitasse no Seu Cristo inteiramente. Glória a Vós, primogênito, Glória a Vós, primogênito, Aproveita bem por meio dEle Reconciliar consigo mesmo as criaturas, pacificando pelo sangue de Sua cruz Tudo aquilo que por Ele foi criado, O que há nos céus e o que existe sobre a terra. Glória a Vós, primogênito, Glória a Vós, primogênito, Glória a Vós, primogênito, Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo. Aleluia arredind window, Amém. 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 O anjo Gabriel, a Maria, anunciou, haverás de conceder o inimigo e dar a luz, e a ele chamarás com o nome de Jesus. Amém. 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 Peçamos ao Senhor que nos torne cada vez mais atentos em ouvir a sua palavra, como os anjos que fazem a sua vontade, e digamos... Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos Que as nossas orações, como suave perfume, subam a vossa presença pelas mãos dos anjos Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos Que as nossas oferendas sejam levadas ao vosso altar celestes, pelas mãos do vosso santo anjo Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos Que junto com a multidão dos anjos, possamos anunciar glória a Deus nas alturas E paz na terra aos seres humanos, por ele amados Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos Que no fim da nossa peregrinação terrestre, os anjos nos recebam e nos conduzem à pátria celeste Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos Que o arcanjo São Miguel conduza para a luz santa em que habitais as almas de todos os fiéis defuntos Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus, que organizais de modo admirável o serviço dos anjos e dos homens Fazei que sejamos protegidos na terra por aqueles que vos servem no céu Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduz a vida eterna Amém Amém Amém